não matam, aleluia a bíblia diz que ainda que mil caia do teu lado dez mil a tua direita você não será atingido sente aí dando glória a Deus aleluia bendito seja o Cordeiro tem providência de Deus tem providência de Deus hoje aqui aleluia, amém ou não amém gente bendito seja o Cordeiro de Deus para todo sempre o Deus da providência está aqui se eu fosse você não perdia tempo adorava o nome do Senhor o Deus de providência não sei como é que está a tua fé não sei se a situação conseguiu te abalar eu não sei se a situação conseguiu te esmurecer mas Deus vai te surpreender Deus vai te surpreender terra abacalá suri randaraia você pode ser boca de Deus e profetizar para o teu irmão e dizer Deus vai te surpreender mas não fale morrendo não, fale na autoridade Deus vai te surpreender terra aleluia e quando é que aquilo que a gente vê se torna surpresa quando é algo que a gente não espera quando é algo que a gente não espera sabe o que é que Deus está dizendo? você me pediu uma coisa eu vou fazer além do que você me pediu eu vou fazer além do que você pediu porque eu sou um Deus de surpresa eu sou um Deus de acontecimento eu faço, desfaço, refaço faço tudo novo, trago, renovo eu abato, eu exalto, eu honro e eu humilho eu fecho e eu abro e a porta que eu abro ninguém fecha lavassou menébrias ele é mais valente do que eu valente ele manda e por ninguém ele é mandado ele é senhor esta peleja para o senhor não é nada na gasubre anda ah, mas eu não aguento mais a situação na minha casa vai ter que aguentar mais um pouquinho até Jesus te surpreender mas eu não aguento mais ver aquele marido naquela situação a Bíblia vai dizer Ezequiel capítulo 36, 26 e 27 e tirarei o coração de pedra e colocarei o coração de carne aleluia abaixando a araia abaixou de como a nácia é duro aos teus olhos mas Deus está vendo aquele coração e na hora que Jesus decidir pegar ele quem é o homem para fugir da mão do oleiro? quem é o homem para fugir? porque tudo está no controle de Deus diga para esse vaso aí está tudo no controle de Deus bora reagir eu sei que as vezes a gente chega aqui arrebentado eu sei que as vezes a gente chega aqui quebrado gente a ver não dá nem vontade de vir posso ser sincero a ver a gente entra aqui arrastando a gente fala assim Deus tu sabe como foi que eu vim minha vontade não era nem vir estou entrando aqui pela graça pela fé eu vim me arrastando hoje Deus tu sabe foi o que eu escutei hoje Deus tu sabe foi o que eu passei hoje Deus tu sabe como foi meu dia hoje aleluia na gachã da arábia aí um já fala meu Deus a minha vontade é de sumir a minha vontade de morrer a minha vontade é de desaparecer aí vem aquela frase eu não aguento mais eu não estou aguentando mais Deus me leva logo como é que Deus vai levar se tu nem fez o que ele tem que fazer como é que Deus vai te levar se tu nem fez ainda a terra vai levar não eu sei que as vezes tu olha para as tuas contas e se desespera eu sei que as vezes tu pega assim tu começa a dizer meu Deus o que é isso que vida é essa que eu estou levando meu Deus eu não vivia isso não olha a minha situação olha as minhas condições não está dando nem para pagar isso para manter aquilo Deus que vida é essa nós servimos ao Deus de provisão diga para o irmão assim ele vai mandar o Senhor ele colocou aquela palavra quando o profeta mandou o rapaz subir no monte e subir de novo e subir de novo e subir de novo porque a gente tem que entender que temos que fazer de acordo ao querer dele porque se não for do jeito de Deus não funciona por isso que precisamos chegar aqui receber a direção de Deus e seguirmos de acordo a sua direção quem está entendendo? porque as vezes não está na hora de ir e a gente quer ir as vezes não está na hora de tomar uma decisão e a gente quer tomar as vezes não está na hora de fazermos e queremos fazer tudo tem um tempo tudo tem um momento tudo tem a hora exata quem está entendendo isso? diga para o teu irmão mais uma vez Deus vai te surpreender quando Jesus olhou para a cara de Maria e disse mulher o que é que eu tenho contigo? não é nem chegada a minha hora ou seja ó não sou mandado pelo homem não viu não sou sujeito a ninguém não chegou ainda a minha hora ou seja fica quieta que eu sei a hora de fazer não chegou ainda a minha hora ou seja eu vou fazer mas na minha hora na mão estará saindo no meu tempo ah mas eu não aguento mais chorar vai ter que chorar mais um pouco até a hora chegar mas eu não aguento mais sofrer vai ter que passar mais um pouquinho se quiser ver o agir de Deus ou então você tem seu jeito vai fazer oferenda ou não quer logo vai resolver do seu jeito porque tem gente que é assim viu tem aqui viu tá aqui a pessoa está aqui você fica nos dois lugares você vai lá onde bate tampão e vem pra cá você que tá dançando no mistério eu tô vendo o mistério que tá dançando dançando aqui e girando lá navashô remiás tecomanarás e Jesus tá te denunciando hoje porque você faz aqui pra Deus e faz lá também porque você acredita na bagaceira de lá também e Jesus diz se converta se converta porque eu não tô lá não é porque eu gosto dos dois você vai ter que decidir você vai ter que decidir o que você quer da sua vida se você quer servir ao Deus todo poderoso criador do sangue da terra ou se você quer baal se você quer o Espírito Santo ou se você quer zé pilita zé pilanta pombagira você decide ah mas é porque eu tenho gente na minha família que é de lá e eu não vejo nada demais eu não vejo nada demais de vez em quando eu faço uma visita lá eu não vejo nada demais ai cuidado viu cuidado viu o que é que tem não tem nada não não tem nada demais ai quando tu tiver queimando lá no inferno o diabo vai dizer tudo aqui porque não tem nada demais você tá aqui queimando pra todos sempre não tem nada não o que é que tem diga pro irmão não leve as coisas de Deus como tanto faz diga assim é sério Maria quando ouviu aquilo de Jesus ela chegou pros funcionários pros garçons do casamento e disse façam tudo o que ele disser tudo o que ele disser faça tudo o que Jesus disser ah Jesus manda gijuar no gijuar Jesus manda ler a Bíblia eu não entendo mas entende a bagaceira tu entende manda dobrar o joelho pra orar pra buscar fazer campanha de oração eu não sei orar não é beijar a cadeira e levantar não viu levantou orou ajoelhou levantou relâmpago deu tempo de pedir perdão pela bagaceira do dia todo não é piada não tô te ensinando quem tá entendendo Jesus disse pra se santificar eu não consigo eu tava pensando hoje e quando é lá tu vai entender quando é lá quando fala pra ser abster de algumas coisas não pedece né aí quando é a coisa ela sabe que é mistério porque se lá no centro disser pra pensar assim ó não quero que você faça tatuagem não quero que você coma que você faça até se jejum faz viu você se consagre faça fique trancado se consagrando fala até pra não ter relação viu se disser assim eu não quero que você fume nesses dias a pessoa obedece é quando é pra Deus é que eu não consigo ficar sem fumar é que eu não bora se esforçar mais um pouco aí pra agradar a Deus você não nasceu fumando você não nasceu bebendo não tu sei da tua mãe não saiu cachaça não saiu leite a não ser quando tu espremeu o peito lá saiu pinga espremeu o cesto saiu fumaça te viciando no fuziga ah mas é difícil ninguém aqui tá dizendo que é fácil mas a Bíblia diz esforça-te diga pro teu irmão quer vitória se esforce é porque eu não consigo ó eu não consigo não tem que estar no vocabulário do crente afinal de contas nós servimos ao Deus todo poderoso eu não consigo você pode até dizer assim ó está difícil porque realmente é difícil agora eu não consigo não porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece amém quer ver que a providência vai chegar de onde você menos esperar só vou trazer aqui essa reflexão e nosso irmão Paulo vai estar adorando ao Senhor com louvor no altar de Deus e já vamos passar pro profeta da noite pra pregar que a gente tem que orar pela tua vida hoje ainda tem que distribuir o pão aqui da providência do livramento então é tudo corrido amém abre aí Mateus 17 quero até pedir pra uma das irmãs partir o pão ali e deixar tudo já partidinho por favor Mateus 17 versículo 24 só sai derrotado numa igreja cheia de poder como essa quem quiser porque aqui Deus fala e Deus faz aqui Deus fala aqui não só fala não se só fala é conversa mas aqui faz também o nosso Deus aqui ele realiza diga pro teu irmão Deus vai realizar versículo 24 e chegando eles a Cafarnaum pra quem não sabe Jesus morava em Cafarnaum aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didraquimas e disseram o vosso mestre não paga as didraquimas disse ele sim e entrando em casa Jesus lhe antecipou preste atenção porque Deus já Jesus já sabe de tudo e era ciência de tudo dizendo que te parece Simão de quem cobra os reis da terra os tributos e os impostos dos seus filhos ou dos alheios e disse-lhe Pedro dos alheios disse-lhe Jesus logo então logo estão livres os filhos mas para que os não escandalizemos vai ao mar lança o anzol tira o primeiro peixe tira o que? peixe que subir aleluia e abrindo-lhe a boca encontrarás o estáter toma-o e dá-o por mim e por ti olha pra cá que vai ser rápido quando eu falo assim Deus vai te surpreender não é pra conversinha não eu sou profeta quando sai daqui assim uma frase como essa Deus vai te surpreender se guarda eu creio eu vou sair daqui pai e sei que na situação tu vai me surpreender é isso que é isso que é crer na profecia é isso que é receber o que sai do altar é você chegar lá fora diante da situação e colocar em prática acreditando que vai acontecer o que saiu daqui Deus no culto dessa quinta-feira eu escutei que tu vai me surpreender e eu creio nisso aleluia amados estão perguntando obrigado vazão estão perguntando se Jesus não pagava imposto aí Pedro disse paga paga sim ou seja Jesus é correto viu eita seu mestre paga imposto meu Deus tentou minha pé vamos lá seu mestre paga internet ou é gato net teu mestre como é que faz ele compra e paga pede emprestado devolve ou faz de conta que é dele faz a escova no cabelo e paga compra a roupa e paga faz a unha na Priscila e paga compra a cantina e paga nem sei quem está devendo nem me interessa mas pague é da igreja é da obra já tem 15 dias um mês pague estreitou mesmo é a palavra por que que perguntaram teu mestre paga porque eles sabiam gente que dizia ser cristão servo do céu que comprava fazia não pagava estelionatário clonador de cartão agiota crente eu quero um agiota crente que não mata que não mata que hora para pagar a ele é fácil que a intenção já não é paga ele vai orar para quando Pedro está chegando na casa que Jesus morava em Cafarão Jesus antes de Pedro abrir a boca porque Jesus já sabe de tudo antes de você abrir a boca aleluia Pedro o que que diz os homens a respeito dos impostos tributos como é paga para os filhos quando paga para os reis são os filhos que pagam ou os alheios são cobrados dos filhos ou dos alheios ah são cobrados dos alheios pois então sendo assim os filhos estão livres mas para que não escandalizemos para que não achem brecha na gente para que a gente não ter lugar para falar da gente porque a gente é crente ai meu Deus amando tu vê como a Nássia é por isso que tem gente que não quer entrar por essa porta aqui por causa de gente que diz que é crente mas é calotão e tu quer para viver se paga primeiro ter satisfação não te paguei ainda porque disse isso porque se não alguém vai dizer assim ó eu sou crente igual fulano beltrano diga para o teu irmão cuidado viu terra Deus sabe que tem gente que não pagou porque não pôde mas Deus sabe também o sem vergonha que está aqui e o que está aí na live assistindo também receba